Item 19. Processos 48.500.53.50.2017.12 e 48.500.62.51.2017.40, que tratam da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios de informações para aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Rio, a vigorar a partir de 15 de 3 de 2018, bem como definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DECFEC, para o período de 2019 a 2023. Relator, diretor Reif Barros dos Santos, informa que para o item, a pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição, o de número 05, de 1996, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel Distribuição Rio, estabelece, após a assinatura do sexto termo aditivo, a data de 15 de março de 2018, para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. A cláusula 19 do sexto termo aditivo estabeleceu o percentual das perdas não técnicas e regulatórias da concessionária. A presente proposta contempla as alterações das cláusulas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição, que foi aprovada pelo despacho 2.194, em 16 de agosto de 2016, cujas alterações no PRORET foram aprovadas em fevereiro de 2017, por meio da resolução 761. No dia 17 de novembro de 2017, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a Enel Hiro, ao Conselho de Consumidores. Em 24 de novembro de 2017, na sede desta agência, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa. E em 12 de dezembro de 2017, com o Conselho de Consumidores, para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida à audiência pública. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela SRD, por meio da nota técnica S108. Os valores da base de remuneração foram informados pela SFF, por meio do memorando 662, de 27 de novembro de 2017. A superintendência de gestão tarifária SGT, mediante a nota técnica S379, encaminhou, submeteu à diretoria em 15 de dezembro de 2017. A proposta ao colegiado da revisão da Enel Rio de Janeiro é o relatório. Convido para fazer uso da palavra em sustentação oral o Sr. Fabiano Silveira, que representa o Conselho de Consumidores da Enel Rio. Bom dia a todos e todas, senhores diretores, em quem eu cumprimento na pessoa do Sr. Romero Rufino. Primeiro, eu gostaria de salientar a importância da realização da audiência pública no próximo dia 19 de janeiro, na minha cidade, em Niterói. A audiência essa que já foi remarcada, porque seria, se não me engano, no dia 14 passado. Cabe ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro vem passando por um processo bastante complicado, até mesmo de não pagamento dos seus funcionários. E é óbvio que não só o Estado do Rio de Janeiro, mas também os municípios, estão deixando de arcar com os seus compromissos, não somente com os funcionários, mas também com seus compromissos com a empresa Enel. Então, precisamos buscar algum mecanismo nesse próximo período para que não haja um desvio no consumo dessa energia e que ela seja faturada, que ela não vire gato no próximo período. Lembrando que, no início do ano, a gente fez até um documento pedindo para que a própria empresa pudesse ter um olhar diferenciado para esses funcionários, para aqueles que tivessem tido uma boa condução no seu trabalho e que viessem arcando em dia, mas que, porventura, hoje, por conta desse problema do Estado do Rio de Janeiro e de algumas prefeituras, não podem estar arcando com pagamento da fatura em dia. Eu não estou falando aqui para a gente abrir mão disso, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado por conta dessa situação calamitosa que vive o Estado do Rio de Janeiro e para que a gente garanta que as pessoas tenham energia, mas que elas tenham uma diferenciação nesse momento onde o Estado passa por uma crise, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado brasileiro também, mas eu estou aqui pedindo para um olhar diferenciado aos consumidores da Enel Rio, onde a gente possa, porventura, salientar um olhar diferenciado para essas pessoas que a gente consiga fazer com que a empresa recade e que eles não venham migrar para a situação irregular. E uma outra questão que eu gostaria também de salientar é que nós temos confiança nessa agência. Os consumidores têm confiança nessa agência. A gente espera sempre que, através das suas normativas, das suas resoluções, vocês sempre buscam um equilíbrio na balança entre mercado e consumo e que não seja diferente nesse próximo processo diante do que eu já expus aqui com relação à atual situação do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que a gente vai contribuir na próxima audiência pública e dentro desse processo com as questões que a gente acha pertinentes. O Conselho contratou um consultor. A gente está trabalhando os dados, olhando para ver de que maneira a gente consegue contribuir nesse processo para que haja um equilíbrio, não somente para o lado da empresa, mas que haja também um equilíbrio. E a gente confia nisso, que haja um equilíbrio para os consumidores da Enel Rio. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Procuradoria? A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 19 a 24, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. A revisão das tarifas da Enel Rio de Janeiro leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 17,9%, sendo 17,28%, referente aos consumidores em alta tensão e 18,13% aos consumidores em baixa tensão. Esse efeito decorre principalmente do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, com efeito tarifário de 17,41%, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário negativo de 0,07%, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que foi realizado em março de 2017, e que vigoraram até a data do pré-intervisão com impacto de 0,57%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores na ordem de 17,9% está apresentado no gráfico 1, onde nós temos os principais itens que o compõem. O primeiro, do encargo setorial, com avaliação positiva de 2,61%, da transmissão positiva de 2,39%, energia de 2,91%, da distribuição de 9,65%, receitas irrecuperáveis negativas de 0,01%, componentes financeiros de 0,07%, e a retirada dos componentes financeiros anteriores de 0,57%, e tudo isso ponderado leva a efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 17,9%. A diferença entre os efeitos médios do grupo A e B tem relação com os ídolos de custos que estão sofrendo alterações. O principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre o subgrupo tarifário em razão do recalculo da estrutura tarifária, estrutura vertical. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. O reposicionamento das tarifas consiste na redefinição da tarifa em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta os ídolos de custos reconhecidos. Portanto, nós temos na tabela 2, inicialmente a parcela A, que consiste de encargos mais transmissão, mais energia. isso teve uma variação de 12,21%, que tem uma participação de 7,9% no atual realizão tarifária. O custo de transmissão teve uma variação positiva de 27,11%, com impacto de 2,39%. As receitas irrecuperáveis, a variação negativa de 0,9%. A parcela B, por sua vez, teve uma variação de 32,19%, e isso teve um impacto de 9,50%. Considerando a variação do registro tarifário, levou a 17,40%. Tudo isso levou àquele efeito já citado, de 0,17%, que é o efeito médio percebido pelos consumidores. Na parcela A, os custos de transmissão impactaram a revisão em 2,39%, principalmente devido aos valores constantes das resoluções homologatórias, a de 2.258 e 2.259, ambas de junho de 2017, as quais aprovaram, respectivamente, as RAPs das concessionárias de transmissão e as novas tarifas do sistema de transmissão, contemplando os efeitos que foram estabelecidos na portaria MMS 120, de 2016. Vale lembrar que, no processo tarifário de 2017, da concessionária, as tarifas homologadas contemplaram uma previsão desse custo, que acabou ficando aquém do valor homologado pelas resoluções 258, 2.258 e 2.259. O efeito positivo de 2,61% dos encargos setoriais explica-se principalmente pelo aumento da componente da CDE decorrente da incorporação do valor previsto na nota técnica 336, objeto da audiência pública 63 das cotas anuais para 2018. O impacto dos custos com compra de energia foi de 2,98% e pode ser explicado pelo aumento em relação ao processo anterior do custo unitário da energia das cotas de garantia física Angra e Itaipu. A tabela baixa apresenta a variação da compra de energia entre o reajuste tarifário de 2017 e a atual revisão. Portanto, nós temos o mix de compra da distribuidora, considerando as energias existentes com CCR de disponibilidade e quantidade, a nova alternativa CCR de disponibilidade, nova alternativa também por quantidade, as usinas do Madeira e Belo Monte, contratos bilaterais, cota Angra 1 e 2, cotas da Lei nº 12.783, Itaipu e Proinfel. Portanto, tudo isso, considerando o processo anterior, o montante de energia, os valores em reais por negócio de hora e também o custo unitário atual, isso leva a uma avaliação ponderada de todos esses contratos da ordem de 5,6%. As receitas de recuperar variaram de menos 0,9% em relação aos valorizadores contidos nas tarifas com impacto de 0,01%. Notas que a concessionária efetua o pleito por meio da carta Eno Rio 197-RB17 para tratamento diferenciado desse tema, porém sem respaldo na regulação vigente. As perdas técnicas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica, tibre transformadores. O valor das perdas técnicas foi considerado em 9,27% em relação à energia injetada e foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIS. O percentual regulatório das perdas não técnicas da Eno Rio de Janeiro não foi estabelecido conforme a metodologia detrada no PRORETE, mas conforme a cláusula 19 do sexto aditivo contratual do contrato de concessão, que estabeleceu o valor regulatório de 18,54% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Ressalta-se também que o novo percentual será apurado excepcionalmente para a concessionária dos processos de ajuste de 2019, ocasião em que se definirão os níveis regulatórios subsequentes até a data da próxima revisão tarifária periódica. E com relação à parcela B, os custos são administrados pela distribuidora, é objeto qual se opera a metodologia de revisão tarifária periódica. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes, o custo dos ativos anual, o custo anual dos ativos, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 11,1%. Isso em decorrência da atualização dessa parcela, dos custos do reajuste pelo GPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado na última revisão. A metodologia da definição da metodologia dos custos operacionais e eficiente estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição de níveis desse custo que serão reconhecidos nas tarifas e a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Enel Rio de Janeiro, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras e como resultado foi estabelecido uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. O resultado proposto foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao altamente existente na tarifa contribuindo para um impacto negativo de 0,44%. Ressalta-se que a concessionária por meio da carta Enel 210 RB17 solicitou pleito sobre os custos operacionais que foi apresentado na audiência pública 52 que busca subsídios para atualização dos parâmetros de cálculo de eficiência das distribuidoras como a audiência pública 52 ainda se encontra em andamento essas solicitações ainda estão em processo de análise. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A remuneração do capital variou entre 49,61% isso considera um valor existente nas tarifas o que apreentou impacto da ordem de 5,49%. A situação veio principalmente do aumento da base líquida o aumento do óculos regulatório e também da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos às obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões e também contribuíram para o aumento da remuneração. O gráfico a seguir demonstra os principais efeitos sobre a remuneração de capital. Com relação à cota de reintegração regulatória essa variou de 39,7% e sem relação aos valores do existente o que impacta as tarifas em 2,60%. A situação provém do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta combinando com a redução da taxa de preciação que foi de 4,10% para 4,21%. O gráfico 4 também demonstra os efeitos da revisão sobre a cota de reintegração. Já as anuidades impactaram em 1,28% o efeito da tarifa. Esse crescimento provém da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo da unidade do atual ciclo de atualização da base de remuneração regulatória da qual o cálculo da unidade depende. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados. Portanto, os principais componentes financeiros cuja avaliação correspondeu a 0,07%. Alguns financeiros considerados na atual etapa da abertura da audiência pública como a CVA em processamento sobre a condição de energia e garantias físicas foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. Dentre eles, destacamos a neutralidade da parcela A da ordem de 1,48%, previsão do risco hidrológico da ordem de 2,29%, CVA de encargos setoriais menos 1,94% e sobre a condição de baixa reversão na ordem de 3,34%. Por outro lado, o fator X que é composto por três componentes o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição PD, o de trajetória e deficiência de custos operacionais T e o componente de qualidade Q, conforme novo aditivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da realização tarifária. Com relação ao PD, este é o objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado, do número de unidades consumidoras da própria empresa. Esse valor é definido anualmente sendo fixado também no reajuste subsequente. E no caso da Enel Rio, o fator de reajuste para 2018 já havia sido definido na ordem de 1,66% conforme a resolução de 1.703. Não obstante, a antecipação da revisão tarifária de 2019 para 2018. O outro integrante do fator X é o componente Q a ser fixado no reajuste subsequente. Esse INDI índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente à estaria praticada. E na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados serão considerados indicadores dos serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. E com relação ao componente T, esse valor foi definido nessa revisão da ordem de menos 0,43%. Desse modo, o fator X a ser considerado no reajuste da ENERG de janeiro até a próxima revisão tarifária será de menos 0,43%. Em seguida, nós analisamos os custos envolvidos com as principais parcelas que acompanham a tarifa. Nos gráficos 4 e 5, eu vou direto ao gráfico 5, porque apresenta uma composição da receita com os tributos. portanto, nesse gráfico, nós percebemos que o percentual correspondente na tarifa no item distribuição corresponde a 23,2%, no item energia 26,4%, transmissão 6,7%, encargos setoriais 12,9% e tributos 30,08%, que compreende o ICMS 24,7%, mais piso-cofins de 6,1%. No gráfico 6, é um gráfico clássico que nós apresentamos, uma variação no período de março de 2009 e agora de 2018, março de 2018, nós fazemos uma comparação entre a variação da tarifa B1 residencial da concessionária com vis-à-vis a variação do GPM e a variação do IPCA. Nós percebemos sempre uma trajetória positiva, porém, com variação abaixo desses dois indicadores de GPM e IPCA. Portanto, o valor absoluto a ser considerado nessa nova revisão daria o valor da ordem de R$ 605,62, por pergão de hora. No gráfico 7, apresentado o histórico da apuração dos limites globais de DEC e FEC para Enel Rio em relação aos limites propostos globais, considerando o período de 2020 a 2023. E, nesse caso, é uma proposta de redução anual de 2,18% no DEC e de 3,68% no FEC. Portanto, aqui nós temos a comparação dos valores regulatórios e os valores efetivamente praticados atualmente pela concessionária. portanto, a expectativa é que, ao cabo de 2023, nós tenhamos um DEC da ordem de 9,44% e um FEC da ordem de 6,39%. Para avaliar a consistência dos limites globais da Enel Rio, a figura 8 e 9 apresenta uma comparação entre os limites propostos pela Enel Rio e os limites de outras distribuidoras da região sudeste, com mais de 400 mil unidades de consumidoras. Observa-se que o limite DEC-FEC da Enel Rio estão aderentes à realidade da região. Portanto, isso é uma avaliação importante, porque compara-se com empresas com características semelhantes, não só de consumidores, mas também de área de concessão, e aí levaria a uma composição desses gráficos, mostrando que há uma aderência nos valores propostos e os valores atualmente praticados por atribuidoras semelhantes, com características semelhantes. Com relação à violação dos limites de indicadores individuais DEC de DIC-FEC, de MIC e DICRE, resulta em compensações, aí nós temos na tabela 5 uma compensação considerando o período de 2012 a 2016, e nesse caso nós observamos no caso específico de 2016 o número de compensações de 7.302,799, portanto, inferior ao praticado em 2015, o que demonstra, pelo menos, nesse primeiro avaliação preliminar um processo de melhoria da atuação da concessionária da região. dentro dos postos que constam o processo 48.500.05350, barra 2017, de 21, e o de 6251, barra 2017, de 40, voto pela instalação de audiência pública do período de 21 de dezembro de 2017 a 4 de dezembro de 2018, com reunião presencial em Niterói em 18 de janeiro de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Renda em Rio de Janeiro e definição do limite DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de 2019 a 2023. É o voto. Em discussão, aqui, só um comentário, esse gráfico do item 44, eu acho que ele é importante porque, de fato, o nível tarifário, estamos ainda abrindo a audiência pública, que ele ultrapassa aqui a barreira dos 600 reais por megawatt-hora, que é uma tarifa bastante alta, mas esse gráfico é importante ressaltar que, realmente, a empresa vinha numa trajetória que culminou lá em 2015 com a apuração de um DEC e mesmo o FEC ultrapassando os limites numa trajetória muito, vamos dizer assim, preocupante. Mas, realmente, aqui, tu reivindas, aquela providência que nós tomamos para algumas empresas, entre elas, o Rio, que é a questão do plano de resultados. Claro que isso demandou um volume de investimento, tanto é que o impacto nesse aumento tarifário mais significativo é exatamente da parcela B, que foi a questão lá da remuneração do capital e a depreciação em função de um volume de investimento importante que ela fez, mas reverteu a tendência, tanto, eu diria, principalmente do DEC, que realmente estava muito distante do limite, ele vem numa trajetória de, na direção do limite, com a redução importante nos anos 2016 e 2017, pelo que me consta, 2018, deve continuar nessa linha, e também o FEC, mas é preciso, principalmente em função do nível da tarifa e do aumento da tarifa que está sinalizada, que ela realmente busque a melhoria da qualidade para atender esse objetivo aqui do plano de resultados, que é trazer o apurado para o limite estabelecido, isso eu acho que é importante, esse esforço que está sendo feito e realmente já aqui dá para ver alguns resultados importantes. em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu, então, pela instauração de audiência pública no período de 21 de dezembro de 2017 a 4 de fevereiro de 2018, com reunião presencial em Niterói, Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Enel Rio e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o horizonte de 2019 e 2023. Próximo item.